Música Olá, eu sou Marcio Reolom, sou diretor de cinema. Queria deixar aqui uma sugestão de filme, que é o Temporada, dirigido pelo André Novaes Oliveira. O André é um diretor jovem do interior de Minas, um dos grandes nomes da nova geração de cineastas brasileiros. O Temporada estreou em 2018, ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Brasília, é protagonizado pela Grace Passot e é uma história muito bonita, muito bem realizada, é um filme muito delicado e eu acredito que vocês vão gostar. Ele está disponível no catálogo da Netflix, então quem tiver acesso pode conferir por lá. E vamos aproveitar esses dias de quarentena, de isolamento, também para prestigiar o cinema que é feito aqui no nosso país. Música Música